Abra comigo Hebreus, capítulo de número 5 Eu quero ler um texto, ele é um pouco longo, mas é muito importante que a gente leia, diz assim Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, quando você é levantado, você é levantado para servir outros homens Nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons, como sacrifício pelos pecados Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas E por este motivo deve ele tanto pelo povo, como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados Ora, ninguém toma para si esta honra, a não ser aqueles que são chamados por Deus como foi Arão Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote Mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho e eu te gerei Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que podiam livrar da morte E tendo sido ouvido por causa da sua piedade Embora sendo filho, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque A esse respeito temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação Porque vos tornaste tardio em ouvir Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido Ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado Todo aquele que se alimenta de leite não está experimentado Todo aquele que se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça porque é criança Mas o alimento sólido é para os adultos Para aqueles que pela prática Para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas Para discernir tanto o bem quanto o mal Pela prática Aleluia Louvado seja Deus Hebreus É maravilhoso Porque Hebreus é a graça explicando a lei Deus pegou todo o livro da lei e colocou em Hebreus Para a graça explicar a lei É como se o escritor de Hebreus estivesse dizendo Quando Deus falou aquilo, era isso que Ele estava tentando dizer Trazer clareza Porque esse é o trabalho sacerdotal Trazer clareza Não trazer peso Todo sacerdote tem que trazer clareza para as pessoas Estenda sua mão para mim e me abençoa Vai, diga Senhor abençoa esse homem Abençoa a sua família Abençoa seus filhos Abençoa seu ministério Isso Eu recebo essa palavra Em nome de Jesus Que Deus pegue você por dentro aqui nessa noite Amém querido Em nome de Jesus Aleluia Graças a Deus Irmãos, a vida é uma questão de causas e efeitos Toda nossa vida Ela vai passar por causas e efeitos Vai ter coisas na nossa vida Que vai causar efeitos Que a gente não espera que cause Mas é como um rabino judaico disse uma vez Que nenhum homem conhece a glória de Deus Sem ter passado por tribulações, ofensas, perdas Nenhum homem vai aprender a lidar com a glória de Deus Sem aprender a lidar com a superação Com superar situações Ou seja Ter um efeito correto Diante das causas negativas Então nós louvamos ao Senhor Porque a vida é uma questão de causas e efeitos Os dons de Deus Ele Ele te deu Ele te deu E esses dons Eles amadurecem pelo uso Amém? Deus tem um dom Deus dá um dom pra você Mas você não sabe Que tem até você começar a usar esse dom Agora o caráter não Como disse o pastor Jackson Só que hoje enquanto fazia oferta O caráter Ele não amadurece Pelas práticas Ele amadurece Pelos relacionamentos Por isso que sem o outro O seu caráter não se torna maduro Os dons também Você precisa dos dons Pra servir os outros E a gente às vezes Tem o seminário dos dons E a gente diz O que é que eu vou fazer no seminário dos dons? Eu vou aprender a profetizar? Sim Vai aprender a profetizar Eu tenho que aprender isso? Tem Tem que aprender isso Tem que aprender a ler as visões A profetizar corretamente Pra que isso, pastor? Porque um dom Um dom, irmão Fora de um caráter aprimorado Pelo relacionamento O dom não é pra isolar você do corpo O dom é pra servir o corpo Amém? Um dom Sem um caráter aprimorado Pelo relacionamento Ele vai A pessoa vai usar o dom Para o benefício próprio Aquilo que a gente chama De um dom Pela conveniência Ou seja Deus me deu um dom Eu uso aquele dom Pra enriquecer Eu uso aquele dom É... É... Pro meu benefício próprio Entendendo que todo dom Todo relacionamento Tem a ver com o outro Amém? Não tem a ver comigo Como nós lemos aqui Todo sumo sacerdote Tomado dentro dos homens É constituído a favor dos homens Aqui está falando Do sacerdócio levítico Depois ele fala do filho Que é o sacerdote Segundo meu quisedeque Porque agora Eu não sou Eu não sou da descendência De Arão Mas eu sou Por Jesus Cristo Descendente de Abraão Amém? Eu sou sacerdote também Você também é um sacerdote Nós temos aquela leitura Que o sacerdote É aquele cara Que pega o microfone Domingo Pra falar de Deus Pra mim Não Todos nós somos Sacerdócio real E nação santa Amém? Sacerdócio Eu exerco em qualquer ambiente Que eu estou inserido Eu posso ser um professor E lá Eu sou um sacerdote de Deus Eu posso ser um comerciante Nós temos um irmão aqui Que é piloto de avião Ele é piloto na azul Então cada vez que ele entra Num avião Ele é o sacerdote lá Ele ora Ele declara Ele ministra Amém? Eu tenho encontrado ele no aeroporto Ele fala das coisas que tem feito Todo homem É sacerdote irmão Toda mulher é sacerdote Amém? Porque o sacerdócio agora é real Como que a nação vai ser santa Se o sacerdócio não é real? Se a gente está esperando Que aquele cara de domingo Aquela mulher de domingo Aquele homem de domingo De batido ou não Ele ministra a nossa vida Que ele fale de Deus pra nós É muito mais fácil Eu não preciso exercer o meu sacerdócio O marido é um sacerdote em casa Aleluia Sacerdócio É baixar os desenhos de Deus Sacerdócio É trazer com que o céu Se manifeste na terra Então o sacerdote tem a ver comigo Agora Nós temos a cultura de sofrimento Porque o sacerdote tem que sofrer Obrigado pelo seu amém Sacerdote que não sofre Não é sacerdote Tem que sofrer Tem que passar luta Tem que passar dor E aí a gente acha Que quando Deus pede um sacrifício O sacrifício gera sofrimento Não O sacrifício não tem a ver com o sofrimento Sofrimento é uma coisa O sacrifício é outra Aleluia Eu não faço sacrifício Pra receber misericórdia Eu faço sacrifício Porque eu tenho uma Vivi misericórdia Eu recebi misericórdia E agora eu vivo Uma vida sacrificial ao Senhor Aleluia Então o dom Que Deus te dá Ela amadurece com o uso Agora o caráter É pelo relacionamento E as estruturas espirituais Que Deus dá a nós Ela amadurece Como? Pela renovação Do nosso entendimento Então eu sempre vou estar lidando Com essas três coisas O caráter O dom E a mente renovada Amém? Porque eu também preciso Ficar com a mente renovada E a mente ela se renova De glória em glória Não vos conformeis Com este século Mas transformai Pela renovação Da vossa mente Amém? Eu preciso renovar Uma pessoa que vence na mente Ela vai vencer Em todos os lugares Amém? Quantas coisas você pensa Por dia Que você não quer fazer Quantos pecados Você pensa por dia Se não está amarrado Você mesmo pensa E você mesmo amarra É ou não é? É ou não é? Às vezes Quantas vezes você olha Uma coisa e deseja ela E você sabe Que está errado Porque a mente Um homem que vence na mente Irmão Ele vai vencer Em todos os lugares Uma mulher que vence na mente Ela vai vencer Por isso que nós Fomos chamados Para ter a mente de Cristo Uma mente renovada Amém? Uma mente que se renova Pela palavra Cada vez que eu falo A minha mente Para para ouvir A minha palavra Agora se eu ficar Só pensando E eu não liberar A palavra Eu vou ser escravo Da mente E a mente É maquiavélica Irmãos Porque é o campo De atuação De Satanás É a mente Por isso que Paulo fala Os Colossenses No capítulo 3 Ele diz Pensai Nas coisas Que são do alto Ele fala Pensai nas coisas Que são Não as que estão Que são Aí a gente Pensa nas coisas Que estão no alto Pensamos na rua de ouro Pensamos no muro de jaspe Pensamos no mar de vidro Mas ele não diz Para a gente pensar Nas coisas Que estão no alto Ele diz Pensa nas coisas Que são do alto Autoridade de Deus O governo de Deus O poder de Deus A unção de Deus A glória de Deus A presença de Deus Não nas que estão Porque as vezes Até nisso A minha mente Pode me enganar Como? Sempre pensando Nos benefícios do céu Sempre pensando Nos benefícios Vem para a igreja Pelos benefícios Porque a minha vida Não é sacrificial E quando eu tenho Uma vida sacrificial Tem a ver com sofrimento Eu tenho que ter Cara de sofrimento Para ser um homem ungido As vezes o cara Ria e ria As pessoas não gostam Não, ri demais Brinca muito Não é brincar Uma pessoa resolvida Ela pode pregar rindo Porque a alegria Do Senhor É a nossa força Se você alegra O coração de Deus Deus alegra O seu coração E você não precisa De circunstâncias Positivas Para ter alegria Porque a alegria Não é da alma É do espírito Amém irmãos? A alegria Não é da alma É do espírito Não é a sua alma E nós Como o pastor Jacques Pregou aqui na conferência Na convenção As vezes a gente trabalha Para modificar A alma das pessoas A alma restaurada Mas não tem o espírito Vivificado Sai da aconselhamento Sai da bênção Abençoado E os irmãos Estão ali Liberando palavras Sobre as pessoas Olha irmão Muda sua mentalidade Muda sua forma de agir Muda as suas práticas Não eu vou mudar Eu vou Aleluia Glória a Deus Daqui por diante Eu vou mudar Aí sai Na primeira lambada Começa a pensar tudo de novo Começa a liberar palavras Você é um sacerdote Amém irmãos? Amém? A estrutura espiritual Ela amadurece Pela renovação Do nosso entendimento Quando a gente usa Corretamente O entendimento Isso vai gerando Discernimento Talvez esse é o maior dom Que a igreja precisa Nesses dias Discernir os espíritos Amém? Precisamos de alimento sólido Eu digo que é Paulo Porque eles ficam loucos Com mim quando eu digo Que é Paulo Mas eu acredito Que quem escreveu Hebreus foi Paulo Mas eu não vou afirmar Por causa dos irmãos Dos infernautas Infernautas não Internautas É Eu não vou afirmar Né Mas Eu acredito Que foi Paulo Que escreveu Hebreus Ok Vamos dizer que não foi Vamos dizer que foi O escritor de Hebreus Ele está dizendo aqui Que o alimento sólido É para adultos Amém? Você já viu Quando a gente tem que falar De coisa sólida Parece que o culto Fica pesado É ou não é? É ou não é? Porque as vezes A gente prefere A coisa num lugar Que a gente possa controlar Mas quando a palavra Entra irmã Ela separa a alma Do seu espírito Não tem como controlar mais Ela começa a acender As luzes dentro de você E dizer isso está errado Isso está certo Isso está errado Isso está certo Luzes verdes e vermelhas Começam a acender Dentro de você E você começa a se dar Você começa a deparar Com você mesmo E não precisa nem No diabo Para você ver você mesmo Amém? Porque o diabo Já foi vencido na cruz O maior problema Se é que Deus tem problema Talvez a maior dificuldade De Deus Não é o diabo Porque o diabo Jesus já venceu ele na cruz As vezes a maior dificuldade É mostrar você Para você mesmo E a única forma Que você pode ver você mesmo É pela palavra Pela glória de Deus Amém? Por isso que quando a glória Vinha as pessoas Diziam Ai meu Deus Ai de mim Que vou perecendo Porque uma reunião Sem glória Uma vida sem glória Um dia a dia sem glória Você não consegue ver Seus erros Você só consegue discutir O erro dos outros Agora uma vida Debaixo do fogo de Deus A Bíblia Vira um espelho Para você Não mais uma janela Amém? Mas eu estou indo Para a igreja Irmão Eu estou indo Para a igreja Deus está falando comigo A igreja Irmão Ela se move Em duas vertentes Nós temos a vida Da igreja E a missão Da igreja A vida da igreja A igreja Ela tem a vida E a missão Para ter a missão Eu preciso ter a vida Da igreja Quando nós nos reunimos Aqui no domingo Então nós estamos tendo A vida da igreja Mas eu posso ficar aqui Todo domingo E nunca ter a missão Da igreja Porque quando eu venho Aqui no domingo Eu venho para ter A vida de igreja Mas eu preciso sair Para ministrar Eu preciso tocar Outras coisas Trocar outras pessoas Para ter a missão Da igreja Porque senão Eu vou só recebendo Só recebendo Eu me torno Um obeso espiritual Eu me torno Um mar morto Só recebo Não querido Deus nos chamou Para viver a vida Da igreja Para praticar A missão Da igreja Então é muito Sugestivo hoje Que nós estamos Enviando missionários Para as nações Para a Ásia E para a África Porque essa É a missão Da igreja Aleluia Essa é a missão Da igreja Sem a missão Da igreja A vida da igreja Não faz sentido Sem a missão Da igreja A vida da igreja Não faz sentido A gente fica Naquilo que Acho que é o Vilela Que falou disso aqui Uma vez A autopreservação Já viu um filme De um avião Que caiu nas neves Uma vez Aqui na A Cordilheira dos Andes Muito antigo Esse filme Você viu aquele filme Que eles Sobreviveu Algumas pessoas Eles Comiam o que tinha No avião E daqui a pouco Um irmão Começou a olhar Para o outro Assim Isso assado Isso deve ser Uma delícia Assado Por que? Porque o homem É assim Se a gente Não entrar Na missão Da igreja A gente Vai viver Como igreja Mas um Vai querer Depredar o outro Um vai querer Agarrar o outro Um vai querer Pegar o que é Do outro Porque essa é a vida Se nós ficarmos Só aqui na vida Da igreja Como é precioso Irmão Estar bem junto A ti Vai chegar Uma hora Vai chegar Uma hora Que a gente Tem a autopreservação Farinha pouca Meu pirão primeiro Ela não é Se tem pouca cadeira Eu sento primeiro O outro Que sente no chão A gente começa A se autopreservar Para se manter vivo Por que? Porque vive a vida Da igreja Mas não vive a missão Da igreja Irmão Eu vou dizer uma coisa Para você Uma igreja Que não faz a missão De Deus É uma igreja triste Porque ela só recebe Ela só recebe Ninguém aguenta Só receber Ninguém aguenta Porque a satisfação Do ser humano É servir o outro É estender a mão Para o outro A satisfação Do ser humano É você ver o outro Sendo abençoado Pela sua vida Aleluia É você saber Que a sua vida É útil Não adianta Ter uma vida De sucesso Se essa vida Não é útil Para ninguém Aleluia Vai chegar uma hora Que você não vai suportar Você é um rio Não é uma represa As coisas não podem Parar em você Aleluia 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 Mas a gente Se a gente ficar Só recebendo 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 Isso é perigoso Irmão Para ter a missão Da igreja Eu preciso ter a vida Mas quando nos reunimos Nós temos a vida Quando saímos Para praticar Então nós temos A missão da igreja Mas nós corremos o risco De viver só a vida Da igreja De viver a vida Da igreja E não a missão Da igreja É aquilo que a Bíblia Chama de fé sem obras E a fé sem obra E a fé sem obra é Morta Porque toda semana Você recebe uma palavra Você tem um caderno Você tem um caderno De anotações Você tem um canal No Youtube Cheio de mensagem Que você baixou Para ouvir Quando você precisar Delas Você tem Inúmeros CDs Na sua casa Inúmeras Bíblias Inúmeros livros E cada vez que você está Passando uma situação Você diz Ah eu tenho um livro aqui Que vai ser bom Para os meus dias Aleluia A gente vive por momentos Não pela jornada Os momentos Não definem A nossa jornada Amém irmãos Os momentos Não definem A nossa jornada Como nós cantamos Aqui hoje No louvor Você está prestando Atenção na reunião Nós cantamos São teus pensamentos Que me definem Não são os meus São os teus pensamentos Que me definem Aleluia Então viver A vida da igreja É bom Mas sem a missão Da igreja A vida da igreja Não faz sentido Querido Por quê? Porque os que descem Pela corda E os que seguram A corda Ambos fazem cicatrizes Na mão Tanto os que seguram A corda Né? Quem lembra daquele Trocadilho que a gente Falava de missões? Né? Se você não pode ir Segure a corda Para quem vai Não era assim? Mas ambos Tanto quem está descendo Pela corda Como quem está segurando A corda Todos dois Estão em cicatrizes Na mão Então querido Não vivo a vida Cutuca alguém Que está no seu lado Diga Não vivo a vida Da igreja Sem a missão Da igreja Diga assim Se você está aqui Para um propósito Não, fala bonito Fala, sorria Isso, isso Diga assim Se você está aqui Para um propósito Diga Não é só para ser abençoado Diga Não é só o amor Na sua cabeça Diga, diga, diga Não é só para receber Uma oração forte Não é só para receber Uma oração especial Uma unção Não, não, não Você está aqui Para um propósito Você está aqui Para dar uma resposta A vida da igreja Tem que gerar em você O desejo Pela missão da igreja Só pode ficar Quem tem um coração De ir E quanto mais Você entrega Querido O nível de entrega Determina o nível De autoridade A cada nível De entrega Que Abraão Que Deus determinava E Abraão Aceitava Deus levava ele Para um nível De entendimento E de revelação Maior Ao ponto Ao ponto Está na Bíblia De Abraão Andar em Canaã E a Bíblia diz Que ele habitava Em tendas Porque Ele esperava A cidade Onde Deus É o arquiteto E o construtor Ele esperava Sempre algo maior Aleluia Cada vez Que Deus Determinava O nível Que Abraão Renunciava Deus levava ele Para um nível Diferente Se você Andar Assim Como eu estou Estabelecendo Diz o Senhor Não haverá Ninguém na terra Como você Eu vou falar De novo Você não entendeu Se você Andar nos níveis Que Deus Determinou Para você Não vai haver Ninguém na terra Como você Não estou Comparando você Com 6 Bilhões E 999 Vírgula 9 Milhões De pessoas Não Estou dizendo Que você é único E Deus tem uma medida Exata Para você Deus tem uma medida De unção Deus tem uma medida De movimentação Para você E diz Você respeitar As medidas De Deus Ah meu irmão Então cultuo Com alguém Que está do seu lado De novo Diga Sai do leite Sai do leite Irmão Sai do leite Irmão Sai do leite Irmão Sai Sai Não Entra em comida Sólida Diga para ele Entra em comida Sólida Diga para ele O culto bom É aquele que dói O ventre Isso Isso Não é aquele que você Sai Ah hoje Recebi uma palavra Você está recebendo Palavras Todo dia O que você está Fazendo com elas Todos os domingos Nós estamos aqui Na internet Milhões de acessos Só na convenção 360 mil pessoas Assistiram ao vivo Em 86 países Para que mais palavra Irmão Não é de mais palavra Que nós precisamos Nós precisamos De atitude De prática De vida Aleluia Aleluia Nós precisamos Jogar o orgulho No chão Sim Nós precisamos Largar a capa E pegar a bacia Com água Lavar o pé Daqueles que nunca Foram lavados Sim Perdoar aqueles Que nunca foram Perdoados Amar aqueles Que nunca foram Amados Aleluia Tem alguém comigo aqui Está entendendo isso Ah Ei Pastor Pastor Vim aqui hoje Para o senhor Liberar uma palavra Então eu vou liberar Não vivo a vida da igreja Sem viver a missão da igreja Abra comigo a sua Bíblia Em 1º Reis Capítulo 3 Deixa eu falar Para você O que Deus falou Para Salomão Olha o que Deus Falou para Saloma 1º Reis Capítulo 3 Versículo 3 Em diante Diz assim Salomão Amava o senhor Andando nos estatutos De Davi Seu pai Mas nos altos Oferecia sacrifício E queimava incenso Foi o rei a Gibeon Para lá sacrificar Pois aquele Era o alto principal E mil holocaustos Sacrificou Salomão Naquele altar Em Gibeon Apareceu o senhor A Salomão Na noite Em sonhos Ele disse Pede-me o que tu queres Que eu te dê Meu Deus Meu Deus Eu conheço o crente Que se Deus faz Uma pergunta dessa Para ele O senhor pede O senhor diz Meu filho Pede o que tu queres Que eu te dê O senhor Nem vou falar Se Deus Se Deus faz Uma pergunta Dessa Para mim Eu não sei Nem catalogar Versículo 6 Respondeu Salomão De grande benevolência Usaste com o teu Servo Davi Meu pai Porque ele andou Porque ele andou contigo Em verdade E justiça E retidão De coração Perante a tua face Guardaste-lhe Esta grande benevolência E lhe deste um filho Que se assentasse No seu trono Como se vê neste dia Agora senhor Senhor meu Deus Tu fizeste reinar Teu servo No lugar de Davi Meu pai Mas eu sou apenas Um menino pequeno E não sei como sair Nem como entrar Teu servo está No meio de teu povo Que elegeste Povo grande Que nem se pode contar Nem numerar Pela sua multidão Portanto Dá ao teu servo Um coração entendido Para julgar o teu povo Para prudentemente Discernir entre o bem e o mal Pois quem poderia julgar Este grande povo Estas palavras Pareceram boas Aos olhos do Senhor Por haver Salomão Pedido tal coisa Disse-lhe Deus Visto que pediste Estas coisas Visto que pediste Estas coisas E não pediste Muitos dias Nem riquezas Nem a vida De teus inimigos Mas pediste entendimento Para discernires O que é justo Tem crente aí Orando para o outro Morrer Tem crente aí Orando para a outra Igreja fechar Tem crente aí Orando para o outro Irmão se perder Tem crente aí Orando para o irmão Perder o emprego Para tomar o lugar dele Olha o que Deus Fala para Salomão Visto que tu pediste isso Não pediste muitos dias Nem riqueza Nem vida Dos teus inimigos Mas pediste Entendimento Para discernir O que é justo Farei segundo As tuas palavras Dar-te-ei um coração Tão sabe E entendido Que antes de ti Igual não houve Depois de ti Igual não se levantará Também até O que não pediste Eu te darei Sabe qual é o benefício De pedir a coisa certa? É ganhar o que não pediu Sabe qual é o benefício De pedir a coisa certa? De pedir o que é justo Diante dos olhos do Senhor Por isso que igreja Não é lugar de pedinte É lugar de justiça Igreja é lugar de homens E mulheres Que praticam justiça Praticar justiça É sempre pensar No outro primeiro Quando eu estou Estacionando meu carro Quem vai estacionar ali? Quando eu estou sentando Vai ter alguém Para sentar aqui? Sempre pensando no outro Não no seu benefício Como aquele menino Que tinha cinco pães Dois pesos Que correu na frente E entregou na mão de André E alimentou uma multidão Que você não sabe Nem o nome do menino Você só sabe Que um menino Com entendimento Alimentou uma multidão De cinco mil pessoas Assim são os homens Que Deus usa, irmão As mulheres que Deus usa Deixa eu ler de novo Aqui o versículo 13 Também até o que não pediste Te darei Assim riquezas Como glória E que não haja Para que não haja Teu igual entre os reis Durante todos os teus dias Agora aqui está o segredo Se andares nos meus caminhos E guardares os meus estatutos E mandamentos Como andou Davi teu pai Eu prolongarei Os teus dias Sabe o que eu aprendo aqui? Se você andar Como eu estabeleci Não haverá Ninguém Na terra Como você Não haverá Não haverá E ponto final Não coloque vírgula Onde Deus colocou Um ponto final Deus disse que não vai haver Se você andar Nas medidas Que Deus estabeleceu Para você É para você O problema é que Às vezes Deus estabelece Para você E você quer pegar As medidas Que Deus estabeleceu Para você E você quer estabelecer Para os outros Essas são as suas medidas Não são as medidas De todos Às vezes Deus fala uma coisa Com a gente E a gente quer Que todo mundo Faça igual Por que? Não Isso é para você São as tuas medidas Você é um sacerdote Também Às vezes O que para um É problema Para o outro Não é Às vezes Um pode tomar Uma taça de vinho O outro Não pode nem Comer um chocolate Com licor dentro Por que? Porque já bebeu Tudo na vida Às vezes Para um Não é problema Dar uma oferta É problema Entregar o filho Para as missões Mas a gente Quer pegar E estabelece Um padrão Para todos Não Tem coisas Que é padrão Para todos Porque são Os princípios De Deus Os princípios São para todos Mas as medidas De Deus Para a sua vida Às vezes Não é para o outro Aleluia Aleluia Então não é Para o outro Então a gente Pega a medida E estabelece Na igreja A gente diz Assim na igreja Ó Namoro Não pode Beijar Não pode Hoje Irmão A gente já tem Melhor até Beijar Para ver Se é homem Mesmo Então não Então não Pega Estabelece Uma coisa E coloca A regra Para todo Mundo Amém Tem gente Que a gente Está torcendo Para beijar Beija Meu irmão Porque Mas eu quero Eu quero ver Tem gente Que chegou Para mim Pastor Eu estou Orando Com uma moça O que o senhor acha Eu digo Beijo Tem gente Que diz Pastor Chega perto Dela Não Pastor Olha Infeliz Eu te pego Depois Mas tem Um que eu estou Dizendo Beijo Pastor Pastor Não É pecado Para você Não é O problema É que a gente Quer padronizar Tudo A gente Cria um padrão Para todo mundo Igual Isso é religião Não é reino De Deus É religião Que determina O tamanho Da saia O tamanho Do cabelo O tamanho Da língua É a religião Que determina Deus não determina Deus trabalha Com cada um No individual Amém E sempre Que ele trabalha No individual Para o coletivo E eu vou dizer Uma coisa As exigências De Deus São para os íntimos As exigências De Deus São para os íntimos Tem coisa Que todo mundo Faz Deus vai dizer Você não Mas senhor Ah você não Cabeção Pedro teve Uma revelação Jesus perguntou Em João 16 Versículo 13 O que as pessoas Dizem que eu sou Pedro diz Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Jesus diz Tu és Pedro Sobre esta pedra Onde ficaria a minha igreja Ó Pedro E eu vou te dar uma chave A chave do reino O que tu ligares na terra Terá sido ligado no céu Pedro pegou a chave Pronto Agora ele tem a chave do reino Dias depois Jesus vai para o Getseman E orar E leva três Pedro, Tiago e João E os três dormem Está lá na Bíblia Depois de você ler Mateus 26 Jesus chega E vê os três dormindo Ele não briga com Tiago E com João Ele só olha E diz Pedro Nenhuma hora Tu pudeste vigiar Comigo Pedro Mas senhor Tiago está babando ali Olha o João Não Pedro Mas eles não tem a chave A chave eu entreguei Na sua mão Você teve uma revelação De quem eu sou Pedro Eles ainda não Você está entendendo Que a revelação Só compromete você Revelação Não é para você pregar Domingo aqui Não cara Revelação é para você Saber o que Deus Exige de você Para os outros Às vezes não é pecado Mas para você Você não Por quê? Porque é por causa Do nível de autoridade Que você anda Por causa do lugar Que Deus estabeleceu você Tem coisas que eu não faço Não é porque não é pecado Porque não é pecado Mas se eu fizer Eu vou derrubar alguém Aquele menino Ele não vai entender Quando me ver fazendo aquilo Não cabe na cabeça dele Ele aceitou Jesus agora Então se ele me ver Ele vai dizer Ah o pastor Luiz Está desviado Eu sei que não é pecado Mas eu não faço Por quê? Por causa dele Não é mais por causa de mim Isso é praticar justiça Ou seja Você renuncia Por causa do outro Isso para você Não pode ser sofrimento Isso é um sacrifício Mas não é sofrimento Aleluia 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 Entendeu isso No seu espírito querido Glória a Jesus É muito importante Que você entenda isso Sinais visíveis De um encontro com Cristo Como é que você sabe Pastor Que aquela pessoa Teve um encontro com Cristo Não é por quanto Que ela sabe É por quanto Que ela exerce Misericórdia e sacrifício Sinais visíveis De uma pessoa Que teve um encontro Com Cristo É uma vida De misericórdia e sacrifício Uma pessoa Que tem sempre Misericórdia do outro Eu sei que essa pessoa Teve um encontro real Ela viu Cristo Ela vive A vida de Cristo A palavra misericórdia Vem da palavra Miserus Cárdia Que quer dizer Uma pessoa Que coloca o seu coração A sua cárdia Na miséria do outro Quando você vê Quando você vê A miséria de alguém O pecado de alguém A dificuldade de alguém Você não julga Você tem misericórdia Você coloca o seu coração Na miséria dele Foi isso que Deus fez Deus colocou O coração dele Na miséria do homem Enviou seu filho Para morrer Aleluia Aleluia Toda pessoa Que exerce misericórdia E tem uma vida sacrificial Miserus Cárdia Isso é o coração Em miséria Significa Deus Vendo a miséria Do nosso coração Ele não nos descartou Jocson Quando ele viu A miséria Dos nossos corações Quando Deus vê A miséria Do coração de alguém Ele não descarta Ele morre por ela E não me diga Que você está disposto A morrer por Cristo Se você não está disposto A morrer por ninguém Não me diga Que você não está disposto A morrer por Cristo Se você não está disposto A morrer por alguém Aleluia Abra comigo Mateus 9 Versículo 13 A morrer por Cristo A morrer por Cristo A morrer por Cristo Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Amar Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Olha o que diz Mateus 9 Versículo 13 E de porém Aprendei o que significa Misericórdia Quero e não sacrifícios Pois eu não vim Para chamar os justos E sim os pecadores Ao arrependimento Misericórdia Quero e não sacrifício Sabe qual é o nosso problema? Que a gente não entende sacrifício Porque a gente pratica sacrifício Para receber misericórdia Quando nós devemos Deveremos e deveríamos Sacrificar porque Recebemos misericórdia Não para receber misericórdia A religião diz Que você tem que fazer sacrifícios Para receber misericórdia Deus diz Que você tem que sacrificar Porque você recebeu misericórdia Pegou isso no seu espírito? Abra comigo Romanos capítulo 12 Teus pensamentos Me definem És tudo para mim És a minha realidade És a minha realidade Romanos capítulo 12 Versículo 1 Diz assim Portanto rogo-vos irmãos Rogo-vos irmãos Que pelas misericórdias de Deus Algumas traduções dizem Pelas compaixões de Deus Ele está pedindo para você Rogar Rogo-vos irmãos Pelas compaixões Ou pelas misericórdias de Deus Que apresenteem os vossos corpos Como? Sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este mundo Mas transformai pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Versículo 3 Pois pela graça que me é dada Digo a cada um dentre vós Que não saiba mais do que convém saber Mas que saiba com moderação Conforme a medida de fé Que Deus repartiu a cada um Rogo-vos irmãos Que pela misericórdia de Deus Ele está dizendo o seguinte Não faça sacrifício Para receber misericórdia Faça sacrifício Porque você recebeu misericórdia Que pela misericórdia de Deus Então você apresente o teu corpo Como sacrifício vivo Mas não apresente teu corpo Como sacrifício vivo Se você não entendeu as misericórdias de Deus Porque isso não é sacrifício vivo É penitência É penitência E você quer fazer penitência Para receber misericórdia Sacrifício vivo É você entender Que você recebeu a misericórdia de Deus Agora eu pego meu corpo E vou Apresento como um sacrifício vivo O sacrifício vivo Substituiu o sacrifício morto Antes o sacerdote Pegava o cordeiro É isso que Hebreus 5 Está tentando dizer para nós É isso que ele está dizendo Que antes o sacerdote Pegava o cordeiro Colocava no altar Matava o cordeiro E depois queimava Isso era um sacrifício a Deus Agora Ele está dizendo o seguinte Apresente o vosso corpo Como um sacrifício vivo Ou seja Nenhum sacerdote Nenhum pastor Vai pegar você Amarrar você Deixa eu pegar aqui Esse irmão aqui Vem cá Eliel um pouquinho Pegar o Eliel Você vai ser o sacrifício Eu sou o sacerdote Você é o sacrifício Então eu amarro o sacrifício Levo para o altar E digo Você vai ter que morrer Aqui no altar Eliel Morre aí agora Em nome de Jesus Morre Eu sou o sacerdote Eu vou matar você Não Deus está dizendo o seguinte Você não é mais o sacrifício Você é um sacerdote Então como sacerdote Você faz o que? Você apresenta seu corpo Como um sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o teu culto racional Aleluia Não é o pastor Que vai sacrificar você É você que se apresenta Para ser morto Porque você também é um sacerdote Aleluia E você não é mais sacrificado Pelo pecado alheio Porque ele já morreu Por todos nós O meu sacrifício Não é Para ele perdoar Os meus pecados O meu sacrifício É para mim poder Entender o amor dele E ajudar os outros Entendeu isso? Amém? Vou lá pagar meus votos Vou lá pagar minhas penitências Não, cara Aqui não é lugar de penitência Aqui é lugar de apresentar o sacrifício Então quando a gente adora Dizem Irmão, adora Vamos adorar Levanta a mão Fica de pé Eu estou apresentando meu corpo Como um sacrifício vivo Mas a minha mentalidade É de receber Então eu venho para receber Eu não venho para sacrificar E aí se eu não recebo Eu não gostei da reunião hoje Ninguém orou por mim Ninguém deu uma assopradinha Ninguém me derrubou na unção Ninguém deu uma palavra profética Por quê? Porque a minha mentalidade É de receber Eu ainda vou no culto Como um sacrifício morto Não como um sacrifício vivo Sacrifício vivo É você chegar aqui Depois de um dia de trabalho Cara Cansado Dizem Eu vim aqui adorar Meu Deus Aleluia Estou cansado Meu corpo está doendo Cabeça está doendo Amanhã eu tenho um cheque Que vai cair Está uma luta lá em casa Meu filho está usando droga Meu marido foi embora Meu Deus Mas eu vim aqui te adorar Eu sou um sacrifício vivo Eu sou um sacrifício vivo E por causa do meu sacrifício Meus irmãos vão se converter Meus irmãos vão aceitar Jesus Minha família vai se render a Cristo A cidade vai ser transformada Não Eu não estou sacrificando Para ser perdoado Porque eles já me perdoam Não jejuam mais Por causa de mim É por causa de você Entenda isso cara Ele me chamou como sacerdote Por causa do outro Não tem a ver comigo Eu queria estar em casa agora Vendo os gols do Fluminense Se é que fez Queria estar em casa agora Tomando um suquinho Deitado no meu sofá Lendo um livro Cheguei de viagem hoje Ai pastor Mas é uma luta É um sofrimento Que sofrimento cara Não tem sofrimento No sacrifício Quando ele é feito Com entendimento Sofrimento Ai de mim Se não pregar o evangelho Cara Não Mas é um sofrimento A luta É uma luta A obra né pastor Que luta O que cara Luta Para quem faz Sem entendimento Luta Para quem faz Esperando o aplauso Luta Para quem faz Esperando o benefício Luta Para quem faz Esperando algum Alguma coisa em troca Não Mas quando você está Resolvido no Senhor Você é um sacrifício vivo Você diz para o seu corpo Vai lá adorar o Senhor Eu te levo Eu te levo para a igreja Você quem vai Eu mando em você Eu tenho a mente de Cristo É eu que te conduzo Vai lá Levante a sua mão Isso Não Glória a Deus E crede aí Sacrifiquemos Porque recebemos misericórdia Não porque receberemos Sacrifiquemos porque recebemos Não porque receberemos Por isso que a Bíblia diz Que aquele que muito é dado Muito é exigido E aquele que muito foi perdoado Muito Ama Ah você sabe Quanto você foi perdoado Você tem noção Do que você fez Em vez de entrar em culpa Sabe o que você faz Apresenta o seu corpo Como um sacrifício vivo E diga Eu não sou digno De estar aqui Mas eu te adoro Eu não sou digno De levantar as minhas mãos Mas para nenhum outro Deus Eu vou levantar as minhas mãos Eu não sou digno De te adorar Mas para nenhum outro Deus Nenhum outro Deus Vai ouvir o meu clamor Cristo é a nossa vida O motivo do louvor Em nosso novo coração Ele morreu a nossa morte Para vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Cristo Cristo é a nossa vida O motivo do louvor Em nosso novo coração Ele morreu a nossa morte Para vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Oçana 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 O nosso Deus Te amo Jesus Te amo Jesus Te amo 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 Mateus 5,7 diz Bem-aventurados são os misericordiosos Sabe porquê? Porque quando eles precisarem Eles alcançarão Misericórdia Bem-aventurados são os misericordiosos Porque eles alcançarão Você não sabe o que é perdão Até você precisar dele Você não sabe o que é misericórdia Até você precisar dela Sim Por isso exerça misericórdia Mesmo sem entender ela Porque um dia se você pode precisar dela E quando você precisa dela Ela está lá olhando para você Amém Por isso não julgue Não estenda o dedo Estenda a mão Estenda a mão Quando você precisar A mão vai estar estendida para você Ah, mas ele é de outra religião Deixa de ser religioso Deus não é católico Deus não é evangélico Deus não é espírita Deus é santo Religião foi os homens que criaram Para se chegar a Deus E muitas nem conseguem chegar Nem no átrio Quando você precisar de misericórdia Você vai entender o que é ela O que é misericórdia Sim, quando você exerce misericórdia Quando você exerce Tem pessoas Que não merecem o seu amor Mas precisam dele Tem pessoas que não merecem o seu amor Mas precisam dele Eu amo Como disse o Gladys Eu amo gente que ama a gente Eu amo gente que ama a gente Eu amo gente que ama a misericórdia de Deus Quando você ama a misericórdia Sacrificar não é nada Você vai entender o que Jesus fez por você Porque foi exatamente Ele fez por você Você sabe por que ele fez? Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas que tenha a vida eterna E hoje você pode ser perdoado Hoje você pode ser amado Trazido de volta Porque ele morreu por você Isso está além do evangelho Catolicismo Além do evangelho evangélico Isso está além do evangelho espírita Isso está além Porque isso não é uma religião Isso é amor, cara Religião Ensinou você a sacrificar Para receber misericórdia Mas ele Ensina você a viver uma vida De renúncias Por causa da misericórdia Que ele liberou Sobre a sua vida Aleluia Renunciar Não vai ser um peso Para você Não vai ser uma luta Para você Porque ele morreu A nossa morte Para vivermos sua vida Aleluia Aleluia Eu louvo a Deus Pela casa de recuperação Porque foi ela Que nos ensinou A ser igreja Foi ela Que nos ensinou A perseverar Com pessoas Que Nem elas Perseveram Com elas mesmas Foi a casa de recuperação Que nos ensinou A ser igreja Levar a mesma pessoa Às vezes No mesmo mês Três vezes Para a casa de recuperação E às vezes Levar a mesma pessoa Eu sei o que eu estou Dizendo para você Aquele cabeludo Que pregou aqui No sábado da convenção Que nós conhecemos Como pastor Júnior Meu irmão Nós devemos ter levado ele Para a casa de recuperação Umas 20 vezes Um dia Deus entrou E falou com ele Hoje ele é um apóstolo No Brasil Está no Nordeste Com a sua família Construindo Uma obra linda Pastores chamam ele De pai Ou você acredita Nas pessoas Ou você acredita Você não tem opções Ou você acredita 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 Você não tem opções Você não tem opções Evangelho não tem porta De emergência Evangelho não tem Não tem saída Pela tangente Não tem caminhos alternativos Sacerdote É esse Ele entende o que é isso Que o sacrifício Produz renovação da mente A renovação da mente Produz as medidas Os níveis E as esferas de autoridade Que você vai andar em Deus E eu te garanto E eu te garanto Cristão Evangélico Quanto mais você renunciar Mais autoridade O Senhor vai te entregar Quanto mais você renunciar Mais autoridade Deus vai te entregar Se você luta Se você luta pelos seus direitos Se você estende a mão Deus cruza os braços Mas se você cruzar os braços O Senhor estende a mão Eu quero terminar Sacrifícios Trazem liberação Sacrifícios Trazem poder Sacrifícios Trazem credibilidade Nossos sacrifícios De amor De voluntariedade Vão trazer credibilidade Sacrifícios Não são com dores São com fé e amor Com dores São sofrimento Então nessa noite Deixa de viver Uma vida cristã De sofrimento E viva uma vida cristã De sacrifícios Sacrifícios Estão firmados No amor Na fé Eu estou fazendo Porque eu creio E não é pesado Para mim Sacrifício É uma entrega Voluntária Para receber algo maior Quando aqueles homens Estavam expulsando Demônios De um menino Em Mateus 17 Jesus desceu E disse Essa casta Só sai com Jejum e oração Jesus não estava falando Dos demônios Que estavam no menino Jesus estava falando Dos demônios Da incredulidade Que atuavam Nos discípulos Ele está dizendo Sabe o que vocês Precisa fazer? Vocês precisam Jejuar e orar E crer Não é o demônio Do menino Que está atrapalhando Vocês É o demônio De vocês Que está atrapalhando O evangelho É a incredulidade Em que vocês vivem É a falta de amor Em que vocês vivem Por isso que É entre vós Fracos Doentes E muitos Que dormem Porque vocês Não discernem O corpo de Cristo Sacrifícios Não são sofrimento Sacrifícios Destrói o sofrimento Aleluia Amém Cutuca alguém Que está atrapalhando Diga Sacrifício Não é sofrimento Diga Sofrimento Tem a ver Com perdas Diga Sacrifício Tem a ver Com entregas Pegou? Sofrimento Tem a ver Com perda Sacrifício Tem a ver Com entregas Eu vou repetir Sofrimento Tem a ver Com perdas Sacrifício Tem a ver Com entregas Eu entreguei Por isso que Jesus disse Ninguém tira Minha vida Eu Adoro Eu adoro Mas ele aprendeu A obediência Pelo que sofreu Ele sofreu Enquanto caminhava Para o sacrifício Deus está disposto A te entregar Tudo que você Estiver disposto A devolver Deus está disposto A te entregar Tudo que você Estiver disposto A devolver Sofrimento Tem a ver Com perda Sacrifício Não Tem com entrega Eu entrego Eu entrego Senhor Por isso Hoje é um bom dia Para você Entregar a sua vida Aí você vai entender O que é perda Porque se você perder Porque se você perder A sua vida Por amor de mim Entregar a vida Para Jesus Não é perder Cara É ganhar Aleluia Sacrifício tem a ver Com gozo Sacrifício Não é sofrimento Você que se apresenta Como um sacrifício Vivo Sofrimento Sofrimento tem a ver Com o que os outros Fazem você Passar Sacrifício tem a ver Com o que você Se apresenta Para passar Em nome de Jesus Por isso Você que está aqui Nessa noite Que ainda não entregou A sua vida Para Jesus Hoje é um bom dia Para você fazer isso Uma boa noite Se eu sou você Eu saio do seu lugar agora E venho aqui na frente E diga Eu quero entregar Minha vida Pastor Não como um sofrimento Mas como um sacrifício Você que está aqui Nessa noite Entendeu essa palavra Eu quero Pastor Hoje é a sua noite Deus trouxe você aqui Para ouvir isso Para ouvir esse evangelho Simples Simples O evangelho É uma simplicidade Complexa Porque ao mesmo tempo Que é simples Ele é profundo Inigualável Você que está aqui Nessa noite Que ainda não entregou Sua vida para Jesus Saia do seu lugar agora E venha aqui na frente Me deixa orar com você Apresente o seu corpo Como um sacrifício vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso culto racional Ou seja Ninguém foi aí te buscar Você que veio Ninguém foi aí Fazer promessas Para você Vem porque Jesus Vai fazer isso Vai fazer aquilo Não Você que decidiu Eu quero Mudar de vida Eu Decido Por Jesus Eu decido Eu não quero mais viver A minha vida sem Ele Eu não quero mais viver Os meus caminhos Eu não quero mais fazer escolhas Eu quero que Ele Mude a minha vida Hoje é a sua vida Que está aqui Ninguém pode decidir Por você É você que tem que decidir isso Hoje é a sua noite Sai do seu lugar Sai do seu lugar E vem aqui na frente Me deixa orar com você Amém Quer mudar sua vida Amém Aleluia Pronto Já ganhei a noite Já valeu a pena o sacrifício Aleluia Já valeu a pena o sacrifício Tem mais alguém aqui nessa noite Que gostaria de Apresentar o seu corpo Como um sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Veja que Deus não está pedindo nada para você Ele só está dizendo Creia no que eu fiz por você Deus não pede nem arrependimento Para você aceitável Ele só pede que você crie Se com tua boca confessada E com teu coração crie Que Jesus ressuscitou Dentre os mortos Então serás salvo Serás salvo Ele não pede nem que você Se arrependa dos seus pecados Porque agora que vai começar O processo de arrependimento Aleluia Vem o Senhor Vem o Senhor Minha vida oferecer Como ofertas de amor E sacrifício Quero minha vida A ti Desde criança Desde criança Desde criança Deus te guarda Tem uma promessa para você Desde o ventre Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim O teu querer Faça o que está em teu coração Fica de pé comigo E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao meu lado Senhor Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim O teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao meu lado Senhor Vem o Senhor Vem o Senhor Minha vida oferecer Como ofertas de amor A ser o sacrifício Vivo pela sua casa Pela sua família Quem está disposto A ser o sacrifício Vivo pela sua casa Quem está disposto A ser o canal de justiça Da sua família Se eu vou sacrificar Pelos meus primos Pelos meus tios Eu vou chorar por eles Eu vou andar por eles Vem cá garoto Deixa eu dar um abraço Pra você cara Foi que eu nasci Cumpra em mim O teu querer Meu Deus Vem cá Deixa eu te dar um abraço É irresistível Esse amor Cada dia Vem ver a mais e mais Estar ao teu lado Senhor Pós pra te adorar Pós pra te adorar Foi que eu nasci Foi que eu nasci Cumpra em mim O teu querer Faça o que está Faça o que está Em teu coração Vem cá cada dia Vem cá cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado Senhor Ele nunca me deu motivo Pra duvidar da sua presença Ele nunca me deu motivo Pra duvidar do seu amor Ele nunca me deu motivo Pra duvidar Que ele não estava ali Ele sempre está ali Como não ser grato Como não amá-lo Como não apresentar Todos os dias Quando abre os olhos E dizer Deus Eu sou teu Eu quero viver Pra você hoje Eu quero cheirar você Eu quero andar com você Eu quero sentir você Como não ser grato A esse Deus Como? Como alguém pode Conviver com ele Sem amá-lo Como alguém pode Acordar sem ele Dormir sem ele Como não ser grato Ao seu grande amor Há uma doce presença Aqui nessa noite Olha que tantas pessoas Hoje alguém me disse assim Pastor está tão quente Hoje foi o pastor Horácio Disse pastor está tão quente Hoje você viu Que vem menos pessoas No culto hoje à noite E eu pensei É verdade Horácio Mas quem precisava Está aqui Está Sempre quem precisava Está Estenda sua mão pra cá Abençoa essas pessoas Viver a vida da igreja é bom Mas nós temos que fazer Mas nós temos que fazer A missão da igreja A vida da igreja Sem a missão da igreja Não faz sentido Essa é a missão da igreja Pregar o evangelho A toda criatura E aquele que crê E for batizado Será santo Estenda sua mão pra cá Comece a orar por eles Faça diferente Sai do seu lugar Vem aqui E toque eles Receba a graça de Deus Nada mais satisfaz minha alma Isso Isso Toque-os Toque-os Sai do seu lugar Toque-os Toque-os Receba a graça de Deus Que eles Deus vai mudar a sua vida Deus vai mudar a sua casa Nada mais satisfaz minha alma Nada mais satisfaz minha alma Aleluia Glória a Deus Pai nós abençoamos essa geração Abençoamos essa noite Abençoamos essas pessoas Que te recebem hoje em seus corações E dizem que tu és o único Deus delas Que tu és o único Deus delas agora Senhor Tu és o único Deus delas Declaramos isso Em nome de Yeshua Amém Dê um aplauso ao Senhor por eles Pastor Mauri Pastores Pessoal da Consolidação Esses irmãos de camisa azul aqui A família Smurf Vou dar um presente pra você ali Você sai do seu lugar Vem aqui na frente Me deixa terminar Já passamos aqui um pouco do horário Vem pra cá Vem pra cá gente Sai do seu lugar Nada mais satisfaz minha alma Somente o teu fogo em mim Me chamando dia e noite Noite e dia Vem aqui pro lado Vem aqui pro lado O teu fogo em mim Chora Tu és o pão da presença Jesus 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 Nada mais satisfaz minha alma Todos os dias Você vai acordar pela manhã E você vai ter Que fazer uma escolha Você decide quem governa você Se é o céu ou se é a terra Se as circunstâncias Que você vai ter que viver naquele dia As dificuldades As coisas que você tem que resolver Elas definem você Ou se é o céu que define você Porque as duas naturezas estão em você Você foi formado do pó da terra E Deus soprou em você o seu espírito Então tem pó e tem glória aí dentro Tem pó da terra e tem glória Quando você morrer A Bíblia diz que o que é do pó Vai ser devolvido ao pó Mas o que é da glória Voltará Para a glória Quando você acorda pela manhã Você define Quem te governa O pó ou a glória O problema é que o diabo tem poder Para comer do pó da terra Jesus Deus falou pra ele Que a serpente comeria do pó da terra Mas ele não tem poder Para tocar na glória Então todos os dias Você vai ser bombardeado na mente De atitudes negativas De dificuldades De tentações De lutas De perseguições Todos os dias E por que o diabo não desiste Por que não Você é uma arma perigosa Na mão de Deus Um homem rendido ao Senhor Uma mulher rendida ao Senhor Ele se torna uma arma perigosa Na mão de Deus Você viu quantas pessoas Entregaram sua vida Para Jesus hoje aqui Nós viemos de uma conferência Eu e Reuel Muito intensa Com muita guerra Eu estava cansado Poderia ter ficado em casa hoje Ligar para um pastor nosso E dizer Prega lá Mas há um fogo Que arde em meu peito Que não me dá descanso Uma pregação como essa Pode mudar a vida De dezenas de pessoas De centenas que estão assistindo Milhares que estão assistindo Pela internet Então você não pode Você não tem o direito De pensar só Nos seus sentimentos Nas suas necessidades Nas suas dificuldades Porque você É um sacerdote E o seu sacerdócio É servir ao outro É apresentar o seu corpo Como sacrifício pelo outro Chorar pelo outro Estender a mão Por causa do outro Por que que esses meninos Vão às nações? Por causa dos outros Não é por causa deles Vão deixar o conforto Da sua casa O seu carro O seu emprego Para servir outras pessoas Que eles nem conhecem Arriscado a apanhar ainda Quando não morrer Isso é sacerdócio Quando você entrega-se Como um sacrifício vivo Ninguém força você É você que decide Eu Quero Então hoje cristão Decida por ele Decida por ele Decida em viver Uma vida sacrificial Não Por sofrimento Mas por decisão Eu decido Eu quero Sacrificar pra mim Não é sofrimento Servir a Deus pra mim Não é sofrimento Porque Deus não quer Que você sirva a ele Por sofrimento Deus quer que você sirva a ele Por sacrifício Mas não por sofrimento O sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Tendo culto racional Ou seja Sabendo o que você está fazendo Ninguém está obrigando você a nada É você que está fazendo Quando você puxa uma oferta do bolso E dá Alguém Te pediu Mas ninguém te forçou a dar Quando você estende a mão E dá um prato de comida pra alguém Você sentiu o desejo de dar Quando você ora e chora por alguém Você está decidido por aquilo E cada vez que você tem Um exercício da misericórdia Um coração contrito E um espírito abatido Não desprezará o Senhor Quando a misericórdia Quando as situações difíceis Bater na sua casa E você precisar da misericórdia Ela vai estar lá De mãos estendidas pra você Porque a medida que você julgar Você vai ser julgado A medida que você medir Você vai ser medido Então nessa noite Entenda isso Deus não te rejeita Deus não te rejeita Deus não te abandona Aleluia Põe a mão no seu coração E deixa eu orar com você Você que está em casa Também pela internet Por favor Põe a mão no seu coração Pai em nome de Jesus Nós declaramos sobre a vida Deste homem Desta mulher Deste jovem Desta menina Deste menino Senhor Uma vida Senhor Deus Uma geração sacrificial Uma geração que não Pense só no seu bem estar Uma geração que não Pense só nos seus direitos Mas sim nos seus deveres Sim pai Em nome de Jesus Nós declaramos isso Pai Para tua glória Que teu nome seja glorificado E exaltado seja Senhor Ao sair daqui hoje Que meus irmãos Amanhã no trabalho Onde estiverem Que eles sejam vistos Como um sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que eles queimem Por causa dos outros Que eles chorem Por causa dos outros Que eles vivam Em prol dos outros Porque isso é evangelho Senhor Isso é cruz Alguém morrendo por alguém Quando Deus pede Para você levar Sua cruz Meu irmão É por causa do outro Não só por causa de você Amém Amém Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça resplandecer Seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor Somente levante seu rosto E te dê a paz Aleluia Aleluia Pastor mas eu estou Sacrificando e Deus Não fala comigo Quando o aluno Está fazendo a prova O professor Fica em silêncio Amém Aplauda o Senhor Bem forte Vai na paz Que Deus te abençoe